Saudações rubro-negras! Estamos iniciando um novo ano e todos sabemos que não fomos felizes nos esportes no ano que passou. Temos agora uma oportunidade de dar a volta por cima. E eu quero cumprimentar todos que amam os esportes, que possamos fazer unidade independentemente do clube que amamos para que Pernambuco seja melhor representado neste ano de 2022. Que haja da parte de todos, portanto, empenho, dedicação. Façamos dos esportes um instrumento de paz, um instrumento de amor, um instrumento de felicidade. É um lazer importantíssimo para as pessoas que amam estar juntos, torcendo pelo seu clube, procurando demonstrar assim a fraternidade, que é algo tão cristão, tão bonito, tão social, que faz tanto bem às pessoas. Que Deus abençoe a todos e nos faça ser cada vez mais irmãos e irmãs. Feliz Ano Novo!